Olá você morador de Candeias em região, não pula esse vídeo, eu tenho um recado importante para te dar. Certamente você já ouviu falar na Lagoa da CCC. Pois é, essa lagoa precisa de sua ajuda. A lagoa está inserida dentro da reserva ambiental localizada no perímetro urbano do município de Candeias. Esse patrimônio ambiental vem sendo ameaçado pelo descarte irresponsável de resíduos sólidos na lagoa. Precisamos que você cobre do seu prefeito, doutor Pitágoras de Biapina, a limpeza da lagoa e a preservação da reserva da Lagoa da CCC. As gerações futuras merecem desfrutar desse grande patrimônio ambiental. Um, 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 um...